E aí, pessoal? Estou aqui na área de lazer alto astral. Aqui em Viara, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Esse piscinal maravilhoso, viu? Uma área de lazer maravilhosa. Nunca tinha vindo aqui, não. É a primeira vez, viu? Mas, por o que eu tô vendo aqui, é muito bacana, viu? Muitos carros aqui, hein, gente? Olha. Olha, gente, como é legal na natureza, ó. Bacana, ó. Que legal. E aí, gente, como é legal na natureza? E aí, gente. 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 Maravilhoso aqui, meu cheiro. É fundamental, hein? E aí, gente. 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 Desce, desce mais com fio Desce, desce devagar pra quem quiser amara pé Desce, desce mais Desce no micropro Quer petar na garrafa Irnã, acelou na boca Devagar Vou tiver uma doença, pará Vernã, acelou na boca da garrafa da barba lá, da barba lá na defesa do munhão quem é na bubada garrafa meu irmão, como que foi bom? como que foi bom? Э! Funhão, cara da barba lá Chega a Maracena pra começar agora, vai meu filho Olha o meu irmão até meu bozinho, ó Aquele negócio que tu sabe fazer 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 Aquele negócio que tu sabe fazer